Atenção Bacabal e Região, olha só, no Armazém Paraíba chegando muita novidade pra você em feminina adulta, olha, acabou de chegar jaquetas moletom, jaquetas moletom, que ele vem acompanhado, ó, vem um conjuntinho, vem com a calça, então, atenção mulherada, chega aqui no Armazém Paraíba e aproveite moletom para todos os modelos, todas as cores, pra você tá aproveitando aqui. Chegou também muitas novidades em blusas cropped, né, blusas cropped pra você aproveitar, atenção mulherada, e olha só, o Armazém Paraíba todos os dias tá reabastecendo a loja, com muitas novidades pra você tá aproveitando. E olha só, também chegou aqui um setor masculino adulto, jaqueta moletom, vários modelos, várias cores, com capuz, chegou também, é, moletom estilo regata, né, pra você aproveitar, e já vem com a sugestão de uso pra você, também, com a calça. Então, não deixe de aproveitar, corra pro setor de confecção, aqui do Armazém Paraíba, toda a loja está em oferta pra você, e muita novidade. Lembrando, ah, eu não tenho dinheiro? Não se preocupe, não se preocupe, o Armazém Paraíba faz o seu cartão Paraíba, e você já sai daqui comprando ainda hoje. É só você trazer seu documento, CPF, comprovante de residência, identidade, você já faz o seu cartão Paraíba, e já sai comprando ainda hoje. E estamos parcelando em 12 vezes sem juros também, nos cartões de crédito. Então, corra pra cá, não perca tempo.